Baseada mais estilo, de luta moderna Dá bastante suco, mas o forte é mais a perna Interna, a força, vem do pensamento Externa, a crença, vem do ensinamento Equilíbrio, autocontrole É necessário, quem não conhece a arte Fala ao contrário, otário Vem, sente a pressão, só com duas pernadas Aí você já tá no chão, quebra o tijolo com a cabeça Gelo com a canela, pelha só com a faca da minha mão Sem sequela, pulo como águia Respeito é minha glória Reza pra não entrar, a minha giratória História, quem duvida sente a dor Prazer, o meu nome é Taekwondo Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Vem, vem, vem Vem... Tchau 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 Tchau